Cultura Racional, Universo em Desencanto, 19º fascículo da Tréplica, p. 75. Fonte de riqueza da maior grandeza e sabedoria universal é a cultura racional, a verdadeira cultura vinda do mundo, da origem da humanidade, dizendo quem somos, de onde somos e por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, como viemos aqui parar e como conseguiremos voltar para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E dessa forma, os dois personagens escravizadores de um corpo só de vida, o personagem fêmea pensando no macho, o personagem macho pensando na fêmea, e daí formando a confusão de sofrimento de um e de outro, sofrimento esse horroroso e pavoroso, porque daí nasce a paixão, da paixão nasce a preocupação, da preocupação nasce a confusão, dois polos diferentes que, por serem diferentes, em choque sempre, um com o outro devido o ciúme, um com o outro, preocupado um com o outro, vigiando um ao outro, e o ciúme nasce e cresce, e daí sofrem as consequências da tempestade do gosto, da paixão e do ciúme. Dessa forma, acabou o sossego, entrando no desespero, um preocupado com o outro, um desconfiado do outro, e dessa forma, a vida das brigas, a vida dos crimes, pela paixão e o ciúme envolvente, que envolve dois para se amarem, e no amor mora a amargura, o desassossego, os sacrifícios, os aborrecimentos, as contrariedades, e o padecimento do amor de dois bichos, que brigam porque se gostam demais, e essa sempre foi a vida do bicho, parece que se entendem, e sempre desentendidos, parece que estão bem, e estão mal, o magnético e o elétrico, os dois personagens, nunca deixam haver satisfação completa, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um leva para um lado, outro leva para outro, desequilíbrio total e infernal, acabou o sossego, e a paz de ambos, tudo isto, arranjado pelas artes, o alfabeto artificial, que leva todos no céu das amarguras, porque ninguém, nunca está satisfeito, com o que tem, por serem seres insaciáveis, sempre insatisfeitos, e desequilibrados, pelos dois personagens, os dois personagens, são os causadores da desarmonia, e de todos os males, então, aí, há o fingimento, as falsidades, a traição, e as aparências, desregulagens, dos dois personagens, com o fingimento, sempre, a mentira, sempre, e os artistas, fazendo de um corpo de vida só, um joguete, um artista, por serem dois personagens, de gostos diferentes, dominando um corpo de vida só, tudo isto, articulado pelo senso inconsciente, deformado, para dar regra, mediadora, certa, e, por isso, se juntam, para acertar, se unem, para acertar, e se desacertam, por o verdadeiro, natural, da deformação, não estar bem equilibrado, e estabilizado, por não conhecer, o que é a natureza de cada um, por não saber, o porquê que assim são, e, por isso, o desequilíbrio reinante, e o sofrimento, a todo instante, devido estarem expostos, a dois personagens, completamente desequilibrados, que faz com que, um pense no outro, de uma infinidade de maneiras, boas e más, e daí, os desacertos, os queixumes, as brigas, as confusões, e, as desgraças formadas, por pensar que, o nada, tudo é, quando, o nada, nada é, por falta, de equilíbrio normal, natural, racional, para racionalizar, o certo, o equilíbrio certo, e o bom viver, para a felicidade completa, é preciso, que sejam, dois seres, equilibrados, racionalmente, então, o pensamento, se torna, um só, dois, em um só, por, a energia, de comando, e de equilíbrio, ser uma só, ser racional, então, vive, com, a maior harmonia, com, a maior alegria, sem sofrimento, por serem dois, em um só, ligados, a uma energia só, a energia racional, então, está completa, e contestada, a verdadeira felicidade, porque, o que um pensa, o outro pensa, o que um quer, o outro quer, estão, unidos, por, um pensamento só, por, uma forma, de pensar só, por, a energia, ser uma só, energia racional, então, se tornam, dois, em um só, por, por estarem, ligados, a uma energia só, a energia racional, e assim, é constatada, a verdadeira felicidade, eterna, não há, deslize, nem, de um lado, nem, de outro, por a energia, de comando, ser uma só, a energia racional, e dessa forma, a forma racional, é viver feliz, contente, para o resto da vida, porque não há deslize, nem desnível, de espécie, alguma, harmonia, eterna, harmonizados, os dois, em um só, energia pura, limpa e perfeita, do verdadeiro natural, de ambos, o natural, há equilíbrio, e fora do natural, o desequilíbrio, devido, os dois personagens, deformados, que são, o elétrico e magnético, a linha, da deformação, é uma linha, e, a linha racional, é outra, a linha racional, o equilíbrio perfeito, por ser, do natural, de todos, então, aí, há, a conscientização, de dois, em um só, não existindo, pensamento, mal, de espécie alguma, por estar, sob, a, égide, de uma energia pura, limpa e perfeita, dessa forma, para a simples comparação, é, a mesma coisa, que viver no céu, a lua de mel, se eterniza, é sempre, aquele nível de postura, por ser, só, racional, não há, desequilíbrio, de espécie alguma, por, a, égide, suprema ser, o comando de ligação, a energia racional, mas, expostos como estavam, como animais racionais, sem, terem conhecimento, da sua verdadeira postura, e condição, de ser, por não terem, o verdadeiro conhecimento, tinham, que viver, debaixo, dessas, aventuras, dessas experiências, fracassadas, por não terem, o verdadeiro conhecimento, de seu ser, e de coisa alguma, correspondente, à natureza de ser, desta forma, estavam expostos, ao mal viver, por não saber, o porquê, de assim ser, e por não saber, a vivência natural, da natureza, em que a pessoa, está exposta, ao desequilíbrio total, por esses dois personagens, elétrico, e magnético, e dois, desequilibrados, não podem viver bem, então surgiram, as aparências, aparentando uma coisa, e sentindo outra, os dois personagens, em desequilíbrio, de tudo, e de todos, unindo, dois desequilibrados, não pode haver, boa união, aparentemente, parece que é, mas verdadeiramente, não é, devido, ambos serem, instrumentos, de dois personagens, atordoadores, e, massacradores, e, torturadores, de quem, está por conta deles, então, tudo se tornou, aparência só, parece, que vive no céu, mas vive no inferno, é, o comum, entre todos, que fazem os personagens, o desequilíbrio, proporcionado, pelo desequilíbrio, dos dois personagens, é tanto, que no fim, acabam enjoando, um do outro, gelando, um para o outro, desequilíbrio total, feito pelos dois personagens, no princípio, se gostam muito, se amam muito, depois vai apagando, tudo devagar, e se apagam, ficam vivendo, porque se acostumaram, um com o outro, e ficam vivendo, pelo costume, pelo hábito, de estarem juntos, os personagens, com o tempo, se desligam, um do outro, naturalmente, sem perceber, o desequilíbrio, pelos dois personagens, que faz, com que, hoje goste, e amanhã não goste, hoje quer, e amanhã não quer, os dois personagens, os causadores, do desequilíbrio, da instabilidade, de hoje gostar, amanhã não, hoje é uma coisa, com o tempo é outra, mudam os gostos, muda tudo, pelo desequilíbrio, dos dois personagens, que fazem gostar, e desgostar, e dessa forma, impera, a instabilidade, de todos, que passam, a viver, de fingimento, e de aparência, concordando, por fora, e discordando, por dentro, os dois personagens, um por fora, outro por dentro, torna-se, então, uma vida triste, por dentro, e por fora, aparentando diferente, por fora, bela, harmonia, e por dentro, a verdadeira desarmonia, por fora, tudo bem, tudo lindo, tudo ótimo, e por dentro, completamente, tudo ao contrário, a indignação, por dentro, e a falsa felicidade, aparente, por fora, esse, é o normal, do casal, que está, sob o domínio, desses dois personagens, que, não dão paz, nem sossego, a ninguém, e daí, o rosário, de sofrimento, que, se envolve, entre todos, que, por não saberem, penam, que faz pena, por não terem, a mínima, noção, do porquê, que vivem, neste mundo, e, as condições, da natureza, a que estão expostas, desta forma, por coisa alguma, conhecer, tem mesmo, que penar, muito, sofrer, muito, por não saber, o porquê, que vive, e o porquê, que tem vida, e, viver sem saber, porque vive, o resultado, é esse, penar, a vida toda, por viver, iludido, com, a vida, pensando, que, a vida, é, uma coisa, e, a vida, é outra, completamente, diferente, e, diante, do magnetismo, que estão, envolvidos, ficam, completamente, cegos, um, pelo outro, então, diz, o amor, é cego, cego, porque, estão, dominados, por dois personagens, os causadores, da cegueira, porque, se existe, efeito, é porque, existe a causa, e, por isso, não há, efeito, sem causa, a causa, da cegueira, da loucura, do amor, é cego, são os dois personagens, magnético e elétrico, que, envolveu, os dois, em uma dose, de magnetismo, tão grande, que, às vezes, até leva, ao desequilíbrio total, a loucura, feita, pelos dois personagens, o magnetismo, atordoante, a paixão, atordoante, e, a paixão, e, a desgraça, a todo instante, e, os causadores, de toda essa melancolia, sem limite, os dois personagens, em ação, que acham, graça, e, muita graça, de botar, dois artistas, em confusão, eles riem, acham graça, porque, eles são os causadores, da palhaçada, dos dois palhaços, por serem, os mentores, da palhaçada, os orientadores, das palhaçadas, então, acham graça, se divertem, dão boas gargalhadas, com os infortúnios, dos palhaços, jogam, os dois, contendores, no picadeiro, e assistem, de camarote, os artistas, em função, como se diverte, a custa, do desequilíbrio, proporcionado, por eles, sobre, um corpo, de vida só, e, sobre, dois, então, ainda pior, jogam, contra o outro, o natural deles, é esse, por serem, seres, deformados, que tudo, que estiver, sob o seu domínio, é, para ser lapidado, nessas condições, de tortura lenta, devagar, e sempre, são, os modeladores, do desequilíbrio, os dois personagens, demandando, contra, um corpo, de vida só, dois, contra um, e, o um, pena muito, o corpo, de vida, pena muito, e, essas invenções, são, naturais, da natureza elétrica, e magnética, em que, todos, envolvidos, pelo magnetismo, nesse desequilíbrio, que envolve, todos os seres humanos, e que se vai, pela vida de todos, envolvidos, pelo grande poder magnético, o causador, dos males, da humanidade, e do desequilíbrio, atordoante, por serem corpos, de vida, de uma vida só, e comandados, por dois personagens, desequilibrados, que é o elétrico, e magnético, dessa deformação racional, quando, o verdadeiro natural, é muito diferente, é a energia racional, este, é o verdadeiro natural, e o elétrico, e magnético, os dois personagens, deformados, pela deformação racional, então, sendo joguetes, de dois personagens, poderosos, deformados, o resultado, é este, ninguém, tem sossego, ninguém, por muito bem, que esteja, está satisfeito, não há, satisfação, todos, em completa insatisfação, consigo mesmo, e, aparentemente, todos, demonstrando, estar insatisfeitos, e verdadeiramente, insatisfeitos, porque, não há satisfação, no ser humano, com esses dois personagens, em cima da pessoa, desequilibrando, de todas as formas, de todas as maneiras, um desequilibrado, não pode, viver satisfeito, aparenta, estar satisfeito, mas, na realidade, está lá, dentro de si, a insatisfação, dessa forma, todos vivendo, absurdamente, hipocritamente, falsamente, aumentando, o seu estado, de, despernocificação, de sua, personalidade, individual, para todos, os habitantes, do mundo invisível, que estão vendo, tudo o que está se passando, dentro do eu de todos, então, com este procedimento, a pessoa se, despernocificando, e se despernocificando, não tem personalidade moral e íntima, para se ligar à energia racional, para se ligar ao mundo racional, porque todos, assistindo, a falta de personalidade, que é tão grande, que mantém o desrespeito íntimo, a verdade, das verdades, do mundo racional, pelo desrespeito íntimo, se despersonificando, por aparentar-se, aquilo que não é, e os habitantes, do mundo racional, assistindo, essa sujeira, no íntimo de todos, esse mar, de lama, no íntimo de todos, e, e dessa forma, fica a pessoa, impossibilitada, por se conscientizar, indignamente, desta maneira, que faz com que não tenha, nunca condições, de se ligar, aos habitantes do mundo racional, sem condições, de se ligar, à energia racional, sendo, então, preciso que a pessoa, combata, e desfaça, os males íntimos, e de suas entranhas, porque os habitantes, do mundo racional, estão vendo todos, por dentro, e por fora, estão vendo, tudo que vai, no íntimo de todos, porque, um falso, um hipócrita, um fingido, um mentiroso, não pode ter conceito, algum, no mundo racional, não pode ser, conceituado, pelos habitantes, do mundo racional, devido ser, um estado, de traidor, e falso, então, não tem condições, de personalidade, personificada, por dentro, e por fora, com este manejo, das aparências, querendo tapar, o sol, com a peneira, então, não sabem, que os habitantes, do mundo racional, estão vendo, todos, por dentro, e por fora, quem tem um livro, desse na mão, não pode mentir, mentiu, perde o conceito racional, mentiu, não tem condições, de se ligar, à energia racional, mentiu, não tem condições, de voltar, ao mundo racional, pela falta de respeito, aos habitantes, do mundo racional, racional, a mentira, é uma falta de respeito, é uma indignidade, e o indigno, não volta, para o mundo racional, racional, é razão suprema, em si mesmo, e a razão suprema, em si mesmo, tem um equilíbrio moral, equilíbrio racional, que é em mente, não tem conceito algum, no mundo racional, não se vence com mentiras, racional, não mente, mentir, para quê? Porque racional, tem conduta equilibrada, e é, por isso, que todos precisam, do preparo, para chegarem, no ponto justo e certo, depois de preparados, que, depois de preparado, está em condições, moralmente, equilibrada, de se ligar, ao seu verdadeiro, mundo de origem, então, na preparação, a energia racional, vai preparando, equilibrando, até ficar pronto, moralmente, racional, quem mente, perde toda a proteção, dos habitantes, do mundo racional, e, no princípio, do conhecimento, são, doentes, e doentes, estão variando, mentem muito, estão desregulados, mentem muito, porque estavam unidos, aos dois personagens, os dois personagens, uma hora, fala a mentira, outra hora, fala a verdade, desequilíbrio total, e, sempre falando, mais mentira, do que verdade, por viver, totalmente, desequilibrado, pelos dois personagens, a mentira, desnobrece, racionalmente, e, por isso, quem mente, perde a proteção, o amparo, a orientação, e, a ligação, com, os habitantes, do mundo racional, sim, cretinos, não podem ser conceituados, maus elementos, com aparência de bons, para quem, está vendo tudo, não tem conceito, de espécie algum, é, um sujo dos sujos, com aparência de bom, esses assim, e essas assim, as classes inferiores, estão esperando, por não terem, condição moral, para subir, então, descem, e é por isso, que está aí, o conhecimento, de preparação, de toda a humanidade, para depois, de preparados, terem, condições, de, se ligarem, ao mundo racional, e voltarem, ao seu mundo, de origem, está aí, em suas mãos, o conhecimento, do equilíbrio, de todos, e de tudo, está aí, o remédio, para curá-los, para, despernocificar, do, magnetismo, para tirar, todos, das garras, desses dois personagens, o elétrico, e magnético, o causador, do mar, de lama, íntimo, de todos, o causador, de toda a sujeira, do íntimo, de todos, porque, a derrota, da pessoa, está dentro, do íntimo, a sujeira, está dentro, do íntimo, o mar, de lama, está dentro, do íntimo, e esse mar, de lama, é, o mal, em si mesmo, que derrota, e destrói, o personagem, humano, que vive, aparentando, aquilo, que não é, e, os habitantes, do mundo racional, vendo tudo, o que está, se passando, no íntimo, por dentro, e por fora, e dessa forma, quando pensar, que, a viola, está afinada, a viola, está completamente, desafinada, e, prossegue, nas classes do nada, descendo, para as classes inferiores, por viver, desafinando, com a vida, das aparências, aparentando, ser, aquilo, que não é, enganando, a si mesmo, para quem, está vendo, o procedimento, de todos, e, desta forma, os dois personagens, fazendo, de um corpo, de vida só, um verdadeiro joguete, dois, poderosos, contra um, fraquinho, que não representa nada, mas, diante do que, aí está, a fase racional, tudo e todos, se, equilibrarão, racionalmente, todos, fazendo, por onde, melhorar, o seu estado, de inconsciência, e, desnobrecimento, de si mesmo, desta forma, todos, alcançarão, o equilíbrio, de si mesmo, desde, que saibam, se, conduzir, diante, do que, está, aí, nas mãos, de todos, o conhecimento, de energia racional, para curar, os males íntimos, os males, o fora, e os males, por dentro, racionalmente, todos, ficarão curados, desde que façam, por onde, ler, e reler, para se curar, ler, e reler, para se ligar, a energia racional, e receber, o tratamento, e ser tratado, pela energia racional, para, a cura, dos males, do corpo, e dos males, da vida, do exterior, e do interior, eliminando, dessa forma, os males, causados, pelos dois personagens, poderosos, da deformação, o elétrico, e o magnético, a energia racional, eliminando, e destruindo, seus males, mas, desde que, a pessoa, faça, por onde, melhorar, o seu estado, para se salvar, então, é esclarecido, do estado, de inconsciência, que permanece, para lutar, e pelo estado, da luta, dos inconscientes, mas, todos, vencerão, racionalmente, porque, ninguém, quer perder, todos, querem ganhar, ninguém, quer descer, todos, querem subir, para o mundo, racional, então, todos, chegarão, naturalmente, sem sentir, e ficarão curados, dessas mazelas, todas, íntimas, e morais, ficarão curados, com o desenvolvimento, e, por isso, aí está, a energia racional, para eliminar, esses males, todos, do corpo, da vida, e do íntimo, de todos, e, dessa maneira, não há, que se preocupar, é ler, e reler, sempre, para ser curado, pela energia, que, aí está, perto de si, e assistindo, então, não há, que se preocupar, é ler, e reler, para vencer, racionalmente, todos, os obstáculos, obscuros, do elétrico e magnético, e, dessa maneira, os dois personagens, se divertem, com boas gargalhadas, de ver, o infortúnio, que todos passam, pela lapidação, imposta, pelos dois personagens, o elétrico, e magnético, gargalhadas, e mais gargalhadas, para eles, não há limites, porque o mal, não reconhece direitos, porque a satisfação, do mal, é fazer, o mal, então, se divertem, com grandes gargalhadas, de submeterem, todos, aos sacrifícios, que eles desejam, por todos estarem, sob o domínio, desses dois personagens, o elétrico, e magnético, e que agora, chegou, a energia racional, para destruí-los, e transformá-los, em outros seres, porque, a missão deles, terminou, terminou, a fase de, animal racional, por ter chegado, a fase racional, terminou, mas, ainda, ainda, não se retirou, porque, tem, o tempo, de ir, se retirando, naturalmente, mas, já acabou, a fase, imperiosa, deles, a fase, que, eles, imperavam, a fase, de animal racional, acabou, a fase, dele, acabou, o império, está, se retirando, aos poucos, por, o domínio, de todo ser, do mundo racional, o verdadeiro mundo, do animal racional, então, está, aí, a fase racional, e, ele, se retirando, porque, terminou, a sua missão, de seu império, de lapidação, e, de forma, que, com mais tempo, toda a humanidade, estará, completamente, livre, dos dois personagens, que, se acham, em retirada, por terem, terminado, a sua missão, a natureza, sob o domínio, da fase, mais importante, de sua existência, que é, a fase, do término, de classe, do animal racional, por estar, em extinção, ficando, somente, a classe, de racional, e racional, todos, de volta, ao seu, verdadeiro mundo, o mundo racional, então, os, intransigentes, descem, para as, classes inferiores, e os, não, são, intransigentes, sobem, para, o seu, verdadeiro mundo, de origem, o mundo racional, o mundo, dos puros, limpos, e perfeitos, a forma, animal, não, podia, resolver, a consistência, do verdadeiro equilíbrio, por, o animal, não, ter base, para se basear, em coisa alguma, nem, ter condições, de, ter, uma lógica, de convicção, básica, autenticamente, racional, por estar, na categoria, de animal, e, nessa categoria, de animal, num estado, de inconsciência, devido ser, um joguete, de duas personalidades, o elétrico, e magnético, dessa maneira, tinha que viver, num estado, de desequilíbrio, e, por, o seu estado, ser de desequilíbrio, não tinha condições, de equilibrar, coisa alguma, por estar, sob, o domínio, de duas personalidades, que é, a energia elétrica, e magnética, sendo, o joguete, dessas duas forças, deformadas, e, por isso, desequilibradas, e que não tinha, condições, de equilibrar ninguém, a prova, está aí, o desequilíbrio, da natureza, completamente desregulada, devido estar, sob, o domínio, dessas duas personagens, elétrica, e magnética, e, desta forma, tinha que viver, num estado, de intolerância, consigo mesmo, devido, um estado, de imperfeição, peculiar, do natural, da matéria, por ser matéria, é imperfeita, cheia de defeitos, e, por serem seres, dessas condições, não podiam encontrar, o nível, da vida real, para equilibrar todos, no ângulo certo, de irracional, por serem seres, dessa origem, então, ficou a origem, que é pura, limpa, e perfeita, e o feito, de matéria, imperfeito, por ser matéria, e, dessa forma, começaram a procurar, a perfeição, na matéria, não podiam encontrar, por, a matéria, ser, um estado, de imperfeição, mas, com os esforços, começaram, a moldar, de todas as maneiras, para ver, se melhoravam, o estado, de imperfeição, o qual, não foi possível, e nem era possível, por ser um, ser, em, desagregação, de si mesmo, dessa forma, começaram, a lutar, de todos os meios, de todas as formas, para ver, se era possível, engendrar, um padrão, em que todos, pudessem, se compreender, da melhor, forma, e maneira, possível, tudo, difícil, e difícil, para conseguir, as lutas, se multiplicaram, em prol do bem, de todos, sobre, a égide, do amor, ao próximo, como a si mesmo, mas, não puderam alcançar, devido o estado, de imperfeição, da matéria, no estado, de imperfeição, da matéria, não tinham, condições, de se harmonizar, com o senso, de equilíbrio, humano, por, a matéria, ser, um ser, desequilibrado, então, foi, impossível, resolver, todas as tentativas, que fizeram, para harmonizar, todos, dentro, do figurino, de real grandeza, de si mesmo, que era, amar, o próximo, como a si mesmo, o que nunca puderam conseguir, devido, a imperfeição, da matéria, por, o ser, de matéria, está, sob, o domínio, de dois personagens, poderosíssimos, deformados, que sempre, formou, o jogo, de desequilíbrio, entre seus, súditos, que são, os seres humanos, que sempre, viveram, de confusão, por, viverem, confusamente, e, sob, o domínio, desses dois personagens, dominantes, proporcionados, do desequilíbrio, por mais, que fizessem, por mais, que se esforçassem, para implantar, o equilíbrio, entre todos, não podiam, por, a natureza, ser deformada, e ter, a forma, do desequilíbrio, assim, lutaram demais, meios e modos, e todos os esforços, foram lançados, para que existisse, o amor ao próximo, como a si mesmo, e todos os esforços, não passaram, de um passatempo, de boa vontade, por, a intenção, de todos, ser boa, mas, a natureza, de todos, não estava preparada, nem condicionada, a receber, tanta magnitude, para o bem, de si mesmo, e de todos, como amar, o próximo, como a si mesmo, para possuírem, paz interior, e permanecerem, tranquilos, mas, tudo, fizeram, para ver, se o povo, sentia isto, o amor, por vós, e amor, de nós, para vós, tudo isto, as intenções, sendo as melhores, possíveis, mas, o povo, não estava preparado, e amadurecido, para receber, e sentir, tão grandiosa, magnitude, o povo antigo, estava perdendo, ainda, os vínculos, selvagens, então, não tinha, preparo, para ter, condições, de entender, a razão, do senso, normal, de humanidade, ainda, estava o povo, muito embrutecido, por, ainda, possuir, vínculos, selvagens, o mal hereditário, foi daí, que, não pôde, soar, no íntimo, de todos, porque, não estavam, preparados, e, em condições, para a verdadeira, solução, de paz, amor, e fraternidade, e, de formas, que, os esforços, de muitos, foram, muito grandes, mas, não puderam, alcançar, o objetivo, por falta, de preparo, do sentimento, da era vulgar, que, tudo mesmo, era vulgar, porque, coisa, alguma, de real, ninguém, sabia, foi aí, que, então, houve, o distorcimento, da linha, bem feitora, que, queriam implantar, e, que, não foi possível, por a humanidade, não estar preparada, para sentir, os efeitos, magnânimos, para sentir, uma magnitude, muito elevada, para sentir, que é, fazer o bem, e não olhar a quem, que é, o prisma, dos bons, ou, dos, bem intencionados, e, dessa forma, a intenção, dos, mais adiantados, e, mais ilustrados, foi, a melhor possível, para ver, se, por esse, meio, pudessem, ser corrigidos, todos os erros, e, evitado, todos os males, a forma, decantada, do bem fazer, para bem receber, plantar flores, para colher flores, porque, quem planta espinhos, o que colhe, espinhos, quem planta mel, colhe mel, quem planta fel, colhe fel, quem planta tormentos, colhe tormentos, e, assim, a vida foi envolvida, pela psicologia, natural, da vida, o estudo real, certo, de astrologia, plantar, para colher, para poder viver, então, quem planta, o mal, vai colher, o mal, e vive mal, quem planta, o bem, vai colher, o bem, e vive bem, então, reconhecidos, os pontos reais, psicológicos, da vida, procuraram, se organizar, da forma melhor, para viver, a vida, mas, não estavam, em condições, de acertar, por falta, do preparo, necessário, para saberem, avaliar, todo esse conteúdo, clássico, do bem fazer, quem, bem faz, para si é, quem, mal faz, para si é, definidos, todos esses, pontos positivos, pela prática, da realidade, da vida, como quem diz, quem, não quer, ouvir barulho, não faça barulho, quem age, com imprudência, age, sem consciência, quem age, sem consciência, encontra, más consequências, surgindo, assim, as máximas, para regulamentação, da vida, naturalmente, pelo senso, vibratório, da natureza, e dessa forma, é para verem, como, os cuidados, sobre a humanidade, já vem de muito, para atingir, um mínimo, de equilíbrio, para poder viver, mas, com o tempo, esse mínimo, de equilíbrio, foi destruído, e por ser destruído, é questão aí, um mínimo, de jovens, se destruindo, e destruindo os demais, veio daí, um dos fatores, do desequilíbrio, da jovem guarda, despreparada, para receber, doses elevadas, demais, que desarmonizou, e desequilibrou, por não estar preparada, para o curso, de superioridade, então, houve, o desequilíbrio, o alvoroço, agindo, com imprudência, por não estarem, preparados, para receber, tudo, com equilíbrio, desta forma, tudo é assim, tudo é preciso, preparar, para depois, de preparado, de ajustado, como, uma máquina, sem defeito, se não preparar, uma máquina, para ela, trabalhar bem, ela vai passar, a funcionar, mal, e não bem, e tudo é assim, se justifica, tudo bem, e tudo bom, depois de preparado, e por esse motivo, tudo, no mundo, tomou forma, diferente, do que devia ser, multiplicou, o sofrer, a causa, porque, não há efeito, sem causa, de tudo, o que se passa, há muito, de anormal, no mundo inteiro, que tudo, há uma razão, de ser, e a razão, é essa, ninguém, estava preparado, e, em condições, de sentir, e admitir, os, alcandorados, conhecimentos, de amor, ao próximo, como a si mesmo, dessa forma, houve um desequilíbrio, o desrespeito, se generalizou, e é, como estão vendo, ninguém quer mais respeitar ninguém, o mundo, avassalado, nesse desencontro, que ninguém respeita mais, o senso de humanidade, a desumanidade, se multiplicou, e tudo piorou, de uma tal forma, como está aí, a forma, em que está, o mundo, é, insustentável, e intolerante, por não haver, o principal, que é, o respeito, a tudo, a si mesmo, e a todos, a indignidade, sumiu, e o império, da indignidade, surgiu, e, assumiu, o andamento, dessa vida, de tormentos, todos, procurando o bem, todos, querendo o bem, e tudo, o contrário, porque o bem, deixou de existir, aparentemente, existe, verdadeiramente, não, e confusões, e mais confusões, confusão geral, entre todos, e no estado, de confusão, a liquidação, impera, pela confusão, e multiplica-se, a liquidação, então, as esperanças, do futuro, do mundo, para muitos, à espera, de dias negros, por não saberem, que a fase racional, está na terra, não chegam, a dias negros, como estavam, a caminho, de chegar, porque está aí, a fase natural, da natureza, a fase racional, para evitar, o caos, da humanidade, e salvar, todos, é o que interessa, a salvação, de todos, feita, pelo mundo, racional, o mundo, verdadeiro, da origem, da humanidade, dessa classe, de animal, de origem, racional, dessa maneira, o mundo, acabará bem, e muito bem, mesmo, e melhor, não podia ser, todos ligados, à energia, racional, para vencer, o mal, e não serem, vencidos, pelo mal, e o mundo, da forma que vai, tudo que está se passando, é a coisa passageira, o mundo, tornará, a reaver, o seu equilíbrio, e o equilíbrio, muito melhor ainda, que é o equilíbrio racional, então, tudo é passageiro, o que está se passando, porque, o mundo, tem seu dono, e o dono, regulariza, tudo e todos, e bota, tudo e todos, em seus lugares, de forma, que tudo passa, passa o ruim, passa o bom, e, o mundo, aí está, para o verdadeiro dono, endireitar, o ruim, passa, como tudo passa, como todos passam, de forma, agora, a fase racional, a fase consistente, da humanidade, a fase do império, do bem, por a fase, ser racional, e, dessa forma, o bem, vence o mal, porque, o mal, por si mesmo, se destrói, e o bem, aí fica, para construir tudo, de bem, tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, o bem, se solidifica, e se multiplica, e o mal, se pernocifica, se acabando, se destruindo, por si mesmo, então, a força total, e a força maior, é o bem, o bem, é forte, o mal, é fraco, e por isso, o bem, sobe, e o mal, desce, o bem, progride, e o mal, regride, e é do bem, que todos precisam, e é o bem, que todos necessitam, e é o bem, que todos procuram, para viver bem, e não o mal, então, o bem, acima de tudo, e o mal, abaixo de tudo, o mal, se destruindo, por si mesmo, e o bem, se construindo, por si mesmo, e dessa forma, o mal, desce, some, e desaparece, e o bom, refloresce, e sempre, reflorescendo, tudo de bem, consertando, tudo de bem, aumentando, tudo crescendo, os males, de toda a ordem, e não vencidos, por eles, e tudo é assim, em conformidade, das leis naturais, das coisas, das leis naturais, da natureza, tudo em prol, de grande progresso, na terra, para a volta, da humanidade, para o seu verdadeiro, mundo de origem, o mundo racional, de formas, tudo belo, e tudo lindo, desde que faça, por onde, lendo e relendo, lendo e relendo, pelos benefícios, recebidos, e assim, tudo justo, tudo certo, tudo belo, tudo bom, por tudo ser racional, por a fase racional, estar na terra, desta forma, racional, tudo é, e o mal, nada é, de formas que, pela forma elaborada, e constituída, do redízio, da vida, era, um formal, de inteligência, superior, na qual, tudo se, reglamentaria, perfeitamente, muito bem, mas, a indulgência, e a insolência, e o respeito, às coisas, de valor, fez com que, todos, caíssem, no ridículo, e se, ridicularizassem, deploravelmente, na forma, que, instituíram, por procurar, a destruição, de si mesmo, não é, que, não fosse, tudo sadio, tudo bom, tudo sublime, e belo, mas, é, que, profanaram, a forma certa, e, desandavam, pela forma errada, e, por esta, forma errada, aí, estão, sofrendo, as consequências, das, miraculosas, ondas, de sofrimento, que, não, aguentam, as, maravilhas, da forma errada, entraram, então, em declínio, e, gerou, um desequilíbrio, para os que, abandonaram, o certo, e, tomaram, o rumo, do desequilíbrio, mas, tudo, foi feito, com precisão, e, retidão, e, corretismo, mas, os abusos, sempre, pendentes, e, o resultado, dos abusos, instituíram, novas formas, e, essas, novas formas, liquidaram, a forma certa, e, de formas, que, o mundo, já passou, fases boas, e, fases ruins, fases, iguais a essa, fases piores, do que essa, e, fases muito piores, a tudo isto, mas, as fases, passam, devido, os abusos, passaram-se, as fases boas, e, passaram, as ruins, e, tudo, voltará, aos seus eixos, naturalmente, e, assim, no mundo, chegará, dentro, em breve, a paz, o amor, e a fraternidade, que, assim, tudo na vida, de matéria, é passageiro, porque, as fases ruins, passam, ligeiro, porque, ninguém aguenta, as fases boas, custam a passar, o bem sempre mais consistente, e o mal em desequilíbrio sempre, e hoje em mãos de todos, o tudo da vida, a imunização racional, o tudo da vida, cultura racional, o tudo da vida, energia racional, o tudo da vida, o mundo racional, o tudo da vida, o desenvolvimento do raciocínio, o tudo da vida, ligar o raciocínio no mundo racional, para que todos se unam, e bem unidos ao mundo racional, o mundo verdadeiro, do fim da vida, de animal, e dessa forma, com a concordância do bem de si mesmo, e do bem de todos, tudo dentro de pouco tempo, e todos, ligados pelo raciocínio, no mundo do raciocínio, que é o mundo racional, e com esse elo, da verdadeira paz, amor, e fraternidade racional, o mundo se tornará, um verdadeiro paraíso racional, todos vivendo, num paraíso racional, todos na terra, brilhando racionalmente, a vida se tornando positiva, e o negativismo sumindo, a inconsciência sumindo, e o brilhantismo racional, imperando, por todos estarem ligados, no mundo, do seu verdadeiro natural, o mundo racional, dessa forma, todos, vivendo racionalmente, ligados, aos habitantes do mundo racional, seus irmãos, em categoria superior, por serem puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, e daí todos dentro do seu mundo verdadeiro, e saindo do embuste da matéria, para sempre, por a matéria ser um suposto mundo, em estado provisório, por isso tudo é passageiro, tudo é transitório, por ser um mundo improvisado, pelos que entraram pela parte que não estava pronta, para entrar em progresso, e chegaram a esse ponto inesperado, de perderem o sentido do passado, por ser transformado do certo para o errado, e vieram se transformando cada vez mais, e por passarem por tantas transformações, perderam todo o sentido das vidas anteriores, e ficaram perdidos de tudo, ao ponto de não se conhecerem, e de não saberem o que são, de não saberem o porquê assim são, de não saberem o porquê assim ficaram, de não saberem o porquê que assim vivem, de não terem conhecimento de espécie algum, da sua formação, da sua origem, de onde vieram, para onde vão, por que perderam toda a noção de si mesmo, e quem perde a noção de si mesmo, fica sem saber o porquê existe, era o caso de todos perguntarem a si mesmo e a todos, por que que eu existo, não sabiam, e ninguém sabia responder, por que nós existimos, ninguém sabia, e ninguém sabia responder, o que é que somos, aqui neste mundo, com essa vida provisória, sem garantia, ninguém sabia responder, o que viemos fazer aqui neste mundo, se não sabemos o porquê de nossas vidas, e o porquê da vida, ninguém sabia responder, por passarem por tantas transformações, e ficarem perdidos, e perderem toda a noção do passado, como no presente também, por não saberem o porquê são feitos assim, são gerados assim, são formados assim, são criados assim, para viverem assim, sem saberem porquê vivem, então perguntam, por que que eu vivo aqui, não sei, eu não sei porquê que vivo, por que não sei, por que sou assim, não sei, por que minha vida é assim, não sei, por que tenho vida assim, não sei, por que fui gerado assim, não sei, por que fui feito assim, não sei, quem fez, esta forma de geração, não sei, quem fez tudo isto assim, de um líquido, que é o sêmen, se transforma, em um ser monstro, isso para mim, é um mistério, e para todos também, por que não sei quem fez, como fez, de que fez, por que fez, e o nada, que é o sêmen, se torna, em um tudo aparente, sem garantias, com vida, sem garantia, e provisória, não sei quem faz, esta semente, e todas as sementes, tão insignificantes, e dentro, dessa semente, que é o sêmen, um corpo, armado, e os fabricantes, todos vivos, para fabricar, um corpo de vida, em miniatura, e dessa miniatura, os fabricantes, os artistas, que formaram um corpo, vão desenvolvendo, este corpo, e este corpo, vai crescendo, vai tomando vulto, até nascer, e continuar a crescer, e ir se desenvolvendo, os artistas, sempre, trabalhando, crescendo, e desenvolvendo, até formar, um aparelho pronto, para fabricar, outros aparelhos, outras máquinas, iguais, a sua, e outras diferentes, máquinas, formando máquinas, inventando máquinas, em multiplicações, de descobertas, e de invenções, de máquinas, por serem máquinas, inventadas, por artistas, para fabricação, de máquinas, de todas as formas, e de todos os jeitos, então, diz, perguntando, quem me fez assim, eu não sei, e ninguém sabe, me responder, a arte, da fabricação, e composição, do corpo humano, isto, só podia ser feito, por, o maior poderoso, do mundo, somente o maior, poderoso, do mundo, é que podia, de uma insignificância, que é o sêmen, se transformar, num corpo humano, de grande inteligência, de uma inteligência, tão elevada, daquele pinguinho, de líquido, ali está, um ser humano, e toda a sua inteligência, aptidões, e qualidades, quem fez esse nada, tão perfeito, e desse nada, é fabricado, uma máquina humana, que não há, quem possa, ao menos, imitar, isto, só podia, partir, do maior, poderoso, do universo, é quem nos pode, explicar, uma coisa, que ninguém, tem condições, nem de começar, a explicar, que fará, explicar, o que não sabe, o que não conhece, o que não viu, fazer, que não sabe, de que foi feito, e por que foi feito, da maneira, mais perfeita, e linda, a planta, de um corpo humano, a armação, com toda a perfeição, corretamente, o seu estado, de perfeição, assombrosa, a perfeição, é tanta, luta, que assombra, a quem quer, que seja, então, quem fez o sêmen, é o maior, poderoso, do universo, e, este poderoso, dono, da vida humana, é que, a humanidade, luta, com ansiedade, para conhecer, a luta, tem sido grande, e os esforços, também, através dos tempos, e de forma, pela forma, de que, está tudo isso, estruturado, no conhecimento, de cultura racional, o dono do sêmen, o dono da vida, está provando, e comprovando, o que está presente, entre nós, por vir, de seu mundo, essa grande mensagem, trazendo, todo o conhecimento, de toda, esta formação, de onde viemos, como viemos, e como voltaremos, de onde somos, e voltando, para onde somos, estamos, unidos, juntos, do criador do sêmen, do criador, de todas as vidas, será, será não, é isso mesmo, as provas, e comprovações, aí estão, de onde viemos, e para onde vamos, não é será, é, o dono, da energia racional, é, o racional, é, o racional superior, aí estão, as provas, e as comprovações, a cultura racional, a cultura, do verdadeiro Deus, a cultura racional, e por isso, racional, é, um raciocínio, superior, a todos os raciocínios, é, um raciocínio, supremo, e está, no raciocínio, supremo, a supremacia racional, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, da pureza eterna, e desta maneira, está aí, o encontro com, quem há muito procuravam, com o mundo racional, está aí, o encontro com, quem todos, há muito procuravam, quem todos, há muito procuravam, as provas, do conhecimento, de cultura racional, estão, esclarecidas, e esclarecido, quem podia salvá-los, quem podia tirá-los, daí para fora, quem podia levá-los, para o seu verdadeiro, mundo de origem, quem podia salvá-los, quem podia esclarecer, toda a origem, verdadeira, desta deformação, racional, quem podia esclarecer, quem podia dizer-lhes, de onde vieram, como vieram, parar aí, e como sair daí, quem formou o sêmen, quem fez o sêmen, quem são os artistas, dessa composição, para compor, uma semente, de tanta relevância, de vidas preciosas, que se transformam, em outras vidas, para chegar, no seu verdadeiro, lugar, quem é o racional superior, um raciocínio superior, a todos os raciocínios, e quem, é esse, supremo, quem, é que podia salvá-los, quem é que podia provar, e comprovar, de todas as maneiras, de todas as formas, e de todos os jeitos, de onde vieram, como vieram, o que fizeram, para chegarem, nessas condições, em que estão, e como retirá-los, daí para fora, de que forma, de que jeito, de que maneira, voltando todos, para o seu, verdadeiro mundo, o mundo racional, o racional superior, e quem é, o racional superior, no mundo racional, quem podia salvá-los, quem podia esclarecê-los, a volta, de todos, ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo, dos puros, limpos e perfeitos, quem é, que, podia dizer, quem são todos, e o porquê, que assim são, e de onde vieram, e para onde vão, quem é, que podia provar, e comprovar, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, provada, e comprovada, com lógica, autêntica, racional, quem podia salvá-los, e dessa forma, diante da cultura racional, não há argumentos, que possam atingir, o sentimento racional, porque racional, não tem sentimento, racional, é puro, limpo e perfeito, sentimento, é do animal, sentimento, é da deformação, racional, sentimento, é da imperfeição, o imperfeito, é que, sente tudo, pela sua imperfeição, o imperfeito, é que tem sentimentos, por ser cheio, de defeitos, mas, os puros, limpos e perfeitos, da pureza, não há máculas, e onde não há máculas, não há sentimento, o ser puro, não tem sentimento, o puro, não tem sentimento, por ser puro, limpo e perfeito, os sentimentos, são dos seres, de estado de imperfeição, o imperfeito, cheio de defeitos, é que, sente tudo, é que tem sentimento, pelo seu estado, de imperfeição, mas, racional, puro, limpo e perfeito, não tem sentimento, da pureza, não existe, imperfeição, e dessa forma, não há palavras, da imperfeição, que possam atingir, a pureza, a pureza, não é atingida, por coisa alguma, por estar, no seu estado, de puro, limpo e perfeito, a imperfeição, é que são atingidos, pelas palavras, de louvor, pelas palavras, de alcance, altamente, sublimes, as palavras, somente são, para atingir, a imperfeição, os imperfeitos, é que sentem, as palavras, uns dos outros, o bicho, o animal, é que tem, sentimento bom, aparentemente, ou mal, racional, não tem sentimento, é puro, limpo e perfeito, sentimento, é da deformação, é da imperfeição, e dessa forma, não há palavras, que possam atingir, palavras, de agradecimento, a salvação, de todos, que é, a volta, de todos, para o seu, verdadeiro, mundo de origem, ou mundo racional, porque, não há palavras, que atinjam, a pureza, palavras, só, atingem, os, que se entendem, por palavras, os, que se comunicam, com palavras, esses, é que sentem, as palavras, é o animal, de origem racional, palavras, são, daqui, da vida, do animal, palavras, são, do animal, palavras, são, aqui, da deformação, palavras, são, feitas, pelo alfabeto, artificial, para os bichos, se entenderem, e compreenderem, então, palavras, são, da vida, da matéria, e desta forma, não há palavras, que possam, atingir, os puros, limpos e perfeitos, porque, na pureza, não há, imperfeição, e onde, não há, imperfeição, não há, sentimento, sentimento, é, dos imperfeitos, cheios, de defeitos, portanto, não há, palavras, que possam, agradecer, o estado, de alegria, e satisfação, de todos, pela grande, satisfação, da mudança, de todos, daí, para fora, para o seu, verdadeiro, mundo de origem, o mundo racional, e de forma, está aí, provado, e comprovado, grandiosamente, racionalmente, o que é, o mundo racional, e quem é, o racional superior, me omito, a dizer, quem sou, para não, chocar, ninguém, de tanta emoção, e somente, dou, a entender, e compreender, quem sou, mas, não digo, quem sou, diretamente, para não, revolucionar, o mundo, mas, as provas, e comprovações, que, aí estão, é, quanto basta, para dizer, quem sou, quem é, o racional superior, e, o que é, o mundo racional, no conhecimento, do animal racional, o mundo racional, é, o céu, é, o éden, o mundo de pureza, e, é, o que todos, almejavam, e desejavam, e queriam, sair desse inferno, para ir, para o céu, e, está aí, em mãos de todos, a estrada racional, a estrada real, do céu, que é, o mundo racional, mas, para não melindrar, ninguém, então, em vez de, dizer, céu, se diz, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, a continuação, dessas mensagens, se encontra, no, vigésimo, o fascículo, da tréplica, da tréplica, Obrigado.